Sexta-feira, aqui geralmente é dia de Ler Responde aqui no canal, o quadro em que eu comento questões de provas para te ajudar a estudar para concursos, para provas de residência, prova de título de especialista, enfim. Aqui a gente comenta questões de provas, então, para te ajudar a se preparar para as provas que estão por vir. No vídeo de hoje eu separei duas questões da prova de residência do HC da Faculdade de Medicina da USP de 2023 para a gente discutir. Bora revisar, então? Muito bem, separei, então, aqui duas questões da prova de residência do HC para a gente discutir. Nessa primeira questão, o enunciado é bem simples, né? Na fase inicial da inspiração ocorre. Daí a gente vai entender aqui as diferenças de pressão e o que acontece com o volume. Bom, basicamente nós temos a inspiração e a expiração quando a gente está em respiração espontânea, certo? Então, durante a inspiração a gente vai ter aumento do volume corrente e durante a expiração, obviamente, a gente vai ter diminuição do volume corrente. Então, aqui, para começar pensando em volume, a gente já pode excluir essa alternativa D que fala de diminuição do volume pulmonar. Porque a gente vai ter aumento do volume pulmonar durante a fase inicial da inspiração, durante a inspiração de um modo geral. E aí, pensando nas diferenças de pressão, vamos entender como que isso acontece. Durante a respiração espontânea, para que o ar entre nos nossos pulmões, a gente precisa ter, isso não só na respiração espontânea, também na ventilação mecânica, mas de um modo geral, então, a gente precisa ter diferença de pressão entre dois pontos, ou seja, entre o meio externo e o meio interno. Para haver fluxo, para acontecer fluxo, a gente sempre precisa ter diferença de pressão. E vamos lembrar que o fluxo de ar, de sangue, do que for, sempre vai acontecer do local de maior pressão em direção ao local de menor pressão. Aí já fica um pouquinho mais fácil da gente entender esses conceitos aqui. Tem vídeo aqui no canal que eu falo da mecânica da respiração, como que acontece a respiração espontânea, a diferença na ventilação mecânica. Tem shorts, inclusive, falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você entender um pouquinho melhor. Mas, o que eu quero que você relembre aqui é que, vamos pensar aqui no sistema respiratório, né? Então, nós temos as pleuras e aqui nós temos os pulmões. A pressão atmosférica, que é a pressão externa, a gente vai considerar como zero. Aqui, a pressão pleural, ela sempre vai estar em um valor negativo. Por quê? Porque, em condições normais, a caixa torácica, se ela estiver isolada do sistema, ela sempre vai tender a uma expansão. Enquanto que os pulmões, pense que o pulmão é como se fosse um balão, uma bexiga de aniversário, que é elástica. Então, se a gente insufla esse pulmão e solta ele, ele está isolado no sistema, a tendência dele é retrair. Então, isoladamente, a caixa torácica tende à expansão e o pulmão tende à retração. Isso faz com que tenha força da caixa torácica para fora e dos pulmões para dentro, gerando aqui uma pressão negativa no espaço entre caixa torácica e o pulmão, que é o espaço intrapleural. Então, normalmente, essa pressão pleural, ela tem um valor negativo. Em condições de repouso, não estou tendo nem a ins, nem a ex ainda, antes de começar a inspiração, por exemplo, a pressão alveolar, a gente vai considerar como a mesma que a pressão atmosférica. Ela é de zero, afinal, não está tendo fluxo. Eu não estou tendo nem a ins, nem a ex nesse momento hipotético aqui. Com a contração dos músculos respiratórios, o que acontece? O diafragma, principalmente, vai tracionar essas estruturas e vai fazer com que a pressão pleural fique ainda mais negativa. Essa pressão intrapleural negativa, ela vai refletir na pressão alveolar, que também vai se tornar negativa, permitindo, então, a entrada de ar. Agora, afinal, a pressão atmosférica sendo zero e aqui dentro sendo negativo, do lado de fora, a pressão é maior do que a do lado de dentro. E lembra que o fluxo sempre vai do local de maior pressão para o de menor pressão, e isso faz, então, com que a inspiração aconteça. Pois bem, então, pensando em tudo isso, vamos entender aqui as alternativas possíveis que explicam o que acontece na fase inicial da inspiração. Aumento do volume pulmonar? Sim. Agora, aumento da pressão alveolar? Não. Isso até poderia acontecer durante a ventilação com pressão positiva, porque daí a gente está empurrando o ar para dentro dos pulmões. É uma forma da gente ter expansão pulmonar. Mas aqui, ele não está falando de pressão positiva. A inspiração, vamos pensar em respiração espontânea. Então, aqui está errado. A gente não tem aumento da pressão alveolar, a gente tem redução. E diminuição da pressão pleural estaria certo, mas aqui deixa a alternativa errada. Alternativa B. Aumento do volume, ok. Diminuição da pressão alveolar também, ok. Aumento da pressão pleural, não. A gente já viu que tem uma redução. Ela já é negativa, ela vai ficar ainda mais negativa. Alternativa C. Aumento do volume pulmonar, ok. Diminuição da pressão alveolar, ok. Diminuição da pressão pleural, ok. Também é isso que acontece. Então, aqui estava a nossa alternativa correta. A alternativa C era a alternativa correta. Aqui a gente já viu que estava errado. E a alternativa E estava errada, porque falava de aumento da pressão alveolar e da pressão pleural, que a gente já viu que não é o que acontece, certo? Então, é só relembrar a fisiologia da respiração espontânea, como que acontece a ventilação, entrada e saída de ar, para a gente entender essa questão. Vamos para a segunda questão que eu separei aqui para vocês. Nessa segunda questão, falava o seguinte. A espirometria baseia-se na medida dos fluxos e volumes pulmonares, podendo ser útil para o fisioterapeuta realizar a medida de muitas variáveis. É o principal exame que avalia a função pulmonar. Então, é um exame bastante importante para a nossa prática, para a gente entender fisiopatologia, enfim. A variável que corresponde à quantidade de ar que pode ser inspirada a partir do volume pulmonar expiratório normal, distendendo-se ao máximo os pulmões é... Vamos entender aqui, então, relembrar um pouquinho. Quando a gente está respirando tranquilamente, a gente está respirando em volume corrente, certo? Se a gente fizer uma inspiração profunda, a gente vai chegar no volume de reserva inspiratório. E se eu fizer uma expiração forçada, lembrando que normalmente a expiração é passiva, mas aqui eu chego no volume de reserva expiratório. Pois bem, fica uma certa quantidade de ar aqui nos pulmões, que é o volume residual, que é aquela quantidade de ar que a gente não consegue eliminar, mesmo fazendo uma expiração forçada. O que o enunciado estava pedindo, então? Olha, a variável que corresponde à quantidade de ar que pode ser inspirada a partir do volume expiratório normal. Capacidade vital lenta, capacidade vital forçada, não é, por quê? Capacidade vital é tudo que a gente consegue colocar para dentro e para fora dos pulmões. Então, seria a soma, né? Capacidade vital seria a soma do volume corrente com o volume de reserva INS mais o volume de reserva expiratório. E aqui ele está pedindo a partir de um volume expiratório o que pode ser colocado para dentro dos pulmões. O que pode ser colocado para dentro ali dos pulmões depois de uma expiração tranquila? Imagine daqui, olha. É tudo isso daqui. Então, tudo que está acima dessa expiração tranquila, que nada mais é do que o volume corrente, mais o volume de reserva inspiratório. Isso daqui corresponde à nossa capacidade inspiratória que está aqui na alternativa D. Então, nossa alternativa correta era a alternativa D. Volume expiratório forçado no primeiro segundo não é, né? Já estava falando expiratório, é o que a gente consegue ir acima, então, de inspiração. E volume corrente também não, porque não incluiria o volume de reserva inspiratório. A capacidade inspiratória, então, é a soma desses dois volumes, é tudo que a gente consegue ir acima de uma expiração, certo? Lembrando que capacidades pulmonares são somas de dois ou mais volumes pulmonares, tá? Então, aqui, a capacidade inspiratória é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório, tá certo? Então, eu espero que você tenha compreendido essas duas questões. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, deixa aquele seu like se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, e eu te vejo daqui 15 dias com esse quadro novamente, Lê Responde. Até mais!